Música Mostrar a tristeza no olhar feminino Esse é o objetivo das 14 telas da exposição Retrato Indivisível da artista visual Elisandra Vieira As obras ficam à disposição do público até 8 de novembro no espaço Novos Talentos na Câmara de Vereadores de Santa Maria Eu trago o olhar feminino para a obra e junto com ele eu coloco em evidência a melancolia falo sobre a melancolia na obra pelo fato que a gente todos os dias passa por situações de diversas maneiras e que evidencie isso eu trago essa evidência para a obra tanto o olhar feminino quanto a melancolia A artista visual também explica qual a técnica utilizada na produção das 14 telas Eu uso a tinta acrílica como o meu trabalho e eu disponibilizo aquela imagem da fotografia eu pego uma fotografia, um retrato e em cima dele eu trabalho a sobreposição da tinta acrílica até obter a imagem Elisandra relata a dificuldade que tem encontrado em expor suas obras e manifesta a importância do espaço cedido pela Câmara para a sua profissão e dos demais artistas visuais do município É muito importante, eu acho assim, muito importante tanto no meio acadêmico quanto para a população para o social de Santa Maria, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho muito importante porque é um espaço público gratuito, ninguém paga nada qualquer pessoa pode vir aqui e apreciar a obra e que é um espaço maravilhoso uma possibilidade imensa de um estudante participar Os quadros podem ser visitados gratuitamente de segunda a quinta das oito da manhã até o meio-dia e da uma e meia até as cinco e meia da tarde e nas sextas, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde a gente não conhece 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 a gente não conhece